Maracanã nosso espor, baile funk nosso lazer Vou mandar os gritos da FJV 1, 5, 7, a primeira é só pivete Disseram que morreu, agora ressuscitou Primeira família força jovem do Vasco Até o capeta já se ajoelhou Segunda família força jovem do Vasco Playboy é o caralho, nós somos vagabundo Segunda família sai varrendo todo mundo A bomba explodiu, Iron Maiden se soltou Terceira família força jovem do Vasco Terceira família gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Corre seus bucha, a força chegou Quarta família força jovem do Vasco Deixa passar, agora já passou Vigário geral força jovem do Vasco Somos guerreiros caçadores do Urubu Força jovem da zona sul Abram passagem, zona sul chegou Quinta família força jovem do Vasco Igual na força jovem, nunca ninguém viu Puta que pariu, sexta família é mais de mil O nosso ideal é Vasco por amor Sexta família força jovem do Vasco Corre seus bucha que o terror chegou Sétima família força jovem do Vasco Sétima família Niterói São Gonçalou Quebramos a jovem, a raça do Urubu Sétima família força jovem Itaipu Tio Eurico falou, deixa os garotos brigar Oitava família força jovem embaixadar Viemos de trem a todo vapor Nona família força jovem do Vasco Família forte, ritmo envolvente Décima família eu quero ver bater de frente Carne de alemão, uso pra fazer churrasco Décima primeira barreira do Vasco Centro da cidade, família terror Décima terceira força jovem do Vasco Bonde bolado por a disposição Vigésima primeira força jovem do Vasco O terror do Rio brotou na capital Vigésima segunda do Distrito Federal Corre jovem Fla que chegou seu desespero Vigésima segunda a família dos guerreiros Vigésima terceira família terror Mancha ao viver de força jovem do Vasco Passamos por baixo, assaltamos o cobrador Vigésima terceira a família do terror Vigésima terceira a família do Vasco 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 Vigésima terceira a família do Vasco